O aplicativo do CRM aberto aqui, vamos abrindo os seios, vai fazer a autenticação. Então, lembrando que aqui a gente vai fazer a jornada toda conectada, tá? Então, ela é online, depois eu vou gravar um outro mostrando ela off. Tela inicial aqui, tem uma visita marcada para o cliente para poder fazer a tirada do pedido, mas é importante lembrar que normalmente a gente tem duas formas de iniciar essas jornadas de venda, né? Elas podem estar através da configuração de uma visita para o dia, né? Então, o representante tem aqui uma visita para o Saúl Balanchas para fazer hoje. E dentro da visita ele pode trabalhar aqui todo aquele conceito de check-in, check-out, pesquisa de execução lá dentro dela e tal, para depois efetivamente vir a colocar o pedido propriamente dito. Ou, uma outra forma, simplesmente acessar a carteira de clientes. Representante aqui logado, a carteira de clientes está aqui, 123 clientes retornados. A gente vai trabalhar aqui com a Obalanches. A forma que preferiu organizar o acesso foi através da aba de dados de venda, né? Então, eles têm duas organizações. Existe um link que vai levar para o motor de tirada de pedido. Mas antes disso, é importante explorar. Ele está aqui no cadastro do cliente, então ele tem acesso aqui a toda a visão 360 do cliente, tá? Então, aqui histórico de pedidos, tickets de pós-venda, contatos na conta, alterações de notas de cliente, endereço, gráfico de performance, enfim, todo... Aqui é o RAR-X, né? Do cadastro do cliente, né? E dentre eles, uma vez aqui nele, selecionada a organização de venda, eu vou do meu CRM aqui para o motor de implantação de pedido. Então, nota que eu clico no link e ele já abre aqui a telinha com o acelerador do pedido, né? Então, o representante tem como verificar atualizações, porque, eventualmente, duas tabelas foram atualizadas desde a última vez que ele fez o sincronismo. E ele tem a condição de criar um novo pedido. Então, criando um novo pedido, nota que ele já trouxe o cliente que a gente selecionou, que nós estávamos lá, né? No CRM aqui, ou Balanches, com as condições dele, a forma de pagamento preferencial, que é boleto, vencimento para 14 dias. Aí tem particularidades aqui da própria... Aqui é a questão do carregamento, né? Então, o carregamento das 20 horas. E ele parte para a escolha do produto, né? Então, dá para anotar aqui em cima que está online, né? A aplicação, então ela percebe que a gente está online. Vou fazer a escolha dos produtos. Então, aqui existem alguns aceleradores. Eu tenho, por exemplo, o usual. Então, aqui, costumeiramente, o cliente compra esses produtos aqui. Então, aqui para o representante, a implantação aqui fica muito simples, né? Então, se eu estiver falando de 5 apresentados, 3 filé de peito, 2 lasanhas. Então, ele pode ir implantando rapidamente. É possível trabalhar, às vezes, aqui com um percentual de desconto, né? Vou tentar dar um desconto aqui de 1%. Então, o pedido é trabalhado aqui na tela de registro de pedidos. Vou colocar aqui nas minhas quantidades. Vou procurar aqui, por exemplo, também um queijo. Vou botar mais um desconto aqui. 2. Ok. Ok. Então, a gente tem aqui um pedido de 1.394 com aqueles itens, né? Então, eu confirmo. Vou finalizar. Nota que a ferramenta tem uma série de insights aqui, né? Então, ela aponta aqui que faltam alguns quilos para chegar em uma outra faixa. É isso aqui, mensagem para o representante, né? De comissionamento, essas coisas. Vou finalizar. Então, ele está sincronizando. Então, de novo aqui, né? Operação totalmente online. Esse pedido vai ser transmitido desse aplicativo aqui de motor de vendas e acelerador de pedidos para o ERP. O ERP vai recepcionar isso, vai criar uma ordem de venda lá. A ordem de venda, quando for criada no ERP, volta pela integração e alimenta de novo o CRM, né? Então, a minha ideia é mostrar aqui que o pedido aqui, após sincronizado, ele vai para o ERP e depois ele está acessível para o representante já no CRM. Então, nota aqui, ó, sincronizado, ele já sabe que foi aceito o total, né? Então, não houve ruptura aqui no pedido. Ele já sabe que gerou uma ordem de venda lá no SAP sobre esse número aqui. E aí, a jornada da implantação do pedido no cliente se encerra dessa forma. Então, terminado de implantar o pedido, o representante simplesmente fecha o acelerador de retirada de pedido. Ele já continua aqui com acesso ao cadastro do cliente, né? E voltando aqui, por exemplo, testando os pedidos de venda, vamos tentar filtrar aqui. Uma ordenação. Data de criação. Vamos filtrar por data de criação hoje. Aqui. Ó, aquele pedido que a gente acabou de implantar lá, de 1394, né? Ele já está replicado aqui no CRM. Eu acessando ele, eu consigo vir aqui na parte de produtos, por exemplo, e acompanhar toda a integração dele. Então, conforme os status forem alterando no ERP, eu vejo isso sendo refletido no meu CRM, né? Então, aqui tem algumas informações em resumo, né? Solicitado 5 caixas. Confirmado 5. Valor total de tabela. Quem trabalhou com desconto. Valor de substituição aqui tributária. Se eu precisar de mais detalhes, eu tenho aqui o resumo completo, né? O peso total, as informações depois que vão ser atualizadas. O número da nota, do conhecimento de transporte. Isso tudo vem sendo atualizado conforme a ordem anda lá do lado do ERP. Bom, então aqui termina a jornada online do representante. Então, ele sairia aqui do cadastro do cliente e iria para o próximo, né? Então, a gente fez a pesquisa aqui pelo Obalanches, ele iria para o próximo cliente e faria de novo o mesmo processo.